Gente, antes de passar as informações, eu quero dizer para vocês que eu vou produzir alguns vídeos, tá certo? Tirando as dúvidas de vocês, eu recebi muitas perguntas, perguntas específicas sobre o Auxílio Brasil, sobre o 13º, sobre o empréstimo, sobre o que pode ou não acontecer em 2023. E eu vou passar esses vídeos específicos e cada vídeo vai ter uma pergunta para vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá certo? Então, hoje, trazendo para vocês mais uma movimentação, tá certo? Movimentação do dia 13 de outubro, lembrando que ontem era para ter sido pago o NIS 2, mas teve o feriado. E eu conversando com algumas pessoas, uma ou duas do NIS 2 conseguiu retirar o montante ontem. Mas hoje sim, está liberado para o NIS 2, lembrando a vocês que o calendário foi antecipado. Por isso que vocês poderão retirar mais cedo esse valor. Lembrando que os valores, eles podem variar. 200 só, uma inclusão produtiva, tá certo? 600 só, o Auxílio. 710, Auxílio mais Vale Gás. 800, Auxílio mais Inclusão Produtiva. Lembrando a vocês que quando vocês passam a conseguir mostrar, conseguir provar que tem vínculo trabalhista, vocês podem ficar recebendo por até dois anos. Por isso que tem essas pessoas que conseguem receber o Auxílio mais Inclusão Produtiva. Quando começam a trabalhar, perdem o Auxílio, mas ainda conseguem essa planificação de 200 reais. E tem aqueles que conseguiram tudo. Auxílio, Vale Gás e Inclusão Produtiva. Podendo receber até 910 reais. Vocês podem fazer as movimentações do jeito que vocês quiserem. Podem fazer transferências através do aplicativo, tá certo? E podem também, gente, usar os cartões. O Cidadão, o cartão antigo do Bolsa Família, o cartão vinculado à sua conta e agora o cartão do Auxílio Brasil. Então, hoje, dia 13 de outubro, liberado para os beneficiários de NIS 2. Deixa o gostei, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Até a próxima.